Música Mais de 50% de quem compra é classe C e D Comprando pela internet Brasil tem mais de 100% de taxa de penetração de cartão de crédito Na verdade é 122% Ou seja, tem gente com mais de um cartão de crédito Ao mesmo tempo Tem mais de 45 milhões de pessoas no Brasil Sem conta bancária 57% das pessoas Acessam a internet várias vezes ao dia Com esse objetivo de Comprar produto, entender Buscar informação do que ele está querendo adquirir É um número bastante alto Considerando que a pessoa acessa várias vezes ao dia Para procurar informação Nós queremos discutir hoje os principais gargalos E buscar a melhoria desse ambiente de negócio Buscar a melhoria da legislação Acabar com as bitributações Uma série de dificuldades que a gente tem Sobretudo para as pequenas empresas Então eu acho que esses são os dois grandes desafios Que podem atrapalhar esse enorme potencial de crescimento que a gente tem Eu acredito muito que a gente não precisa perder Essa imagem do Do vendedor e do comprador Para mim isso não existe mais Isso é varejo do passado A gente precisa entender Que ambos os lados são geradores de negócio para a empresa Quanto mais a gente acompanha O que há de mais moderno em termos de legislação e proteção ao consumidor A gente vê que O princípio mais defendido é o princípio da informação O tempo inteiro, toda e qualquer regulação que aparece Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa E sobretudo na Europa Vocês vão ver que os Estados Unidos estão a pegada um pouco diferente O que se busca é O consumidor tem que ser informado E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto